E essa aula que apareceu é uma homenagem a Franca Aguiar, que você vai ver daqui a pouquinho no último carro. O cãozinho dos teclados. O Piauí tem até museu pra ele lá, na cidade dele. Aí está ele nesse carro, e esse au dele, é que no começo, ele às vezes tocando teclado, e cantando com o grupo dele, ele errava. E toda vez que ele errava no teclado alguma coisa, ele dizia au, acabou virando a marca sonora dele. É um apelido, né? Ele é conhecido como cãozinho dos teclados. E aí, o carro agora que homenageia, a Franca Aguiar, e ele vem ali em cima, em cima do cachorrão. Está aí. Emocionado, feliz, claro. Uma bela homenagem da Tão Maior. E ele que tem uma história muito bonita, né? Porque ele começou sem absolutamente nada. E depois que ele cresceu, que se tornou um artista consagrado, ajudou e tem ajudado muito a sua terra. Parabéns, Franca Aguiar. A ele, com muita alegria, muito emocionado, o fã de gás de uma desse carro. A Tão Maior, ele reinventou o forró. Figura ali em cima do sanfoneiro, do Luiz Gonzaga. E uma escultura porque ele é o seu grande mestre, o grande ídolo de Franca Aguiar. O rei do baião. No repertório do Franca Aguiar tem coisas muito engraçadas, ouviu? Como assim, hein? Não, divertidos. Ele tem uns forrós engraçados, engraçados, bons de ouvir. Au! Essas são as esculturas que completam o Carlos. Seriam os componentes da banda que acompanha Franca Aguiar. Uma homenagem aos parceiros do cantor. A presença de parentes também, não é, Cobrosinho? Sim.